A gente começa falando desse susto, desse prejuízo, dessa tristeza, dessa tremenda tragédia. São cenas que nos chocaram, particularmente a mim. Fiquei comovido, vindo o rapaz ali, perda total, perda de tudo, além de tudo, perdendo o seu animalzinho. Você viu o papagaio, que coisa impressionante. Na manhã de hoje, moradores do bairro Siqueira Campos, na zona norte de Aracaju, foram surpreendidos com esse incêndio de grandes proporções. Vimos pelas imagens que tudo ficou destruído ali. Uma loja de reforma de estofados. O copo de bombeiros foi rapidamente acionado, debelando as chamas também rapidamente, que não chegaram a atingir, menos mal, graças a Deus, os imóveis vizinhos ali no entorno. Esse rapaz, dono da loja, quando chegou no local, ficou desolado. Se deparou com essa situação e ficou completamente descontrolado, desesperado. Claro que a gente entende. O animalzinho de estimação dele estava lá. Não só as perdas materiais. Veja se você entende. Nós que temos essa aproximação para com os animais. Nós que temos esse amor. Que devotamos essa paixão para com os animais. Agora imagina você a situação. Ele perdeu o seu animalzinho, o seu petzinho de estimação. Douglas Magalhães conta essa trágica história pra gente. Balança aí. Na madrugada desta quinta-feira, um incêndio devastador atingiu uma loja de reforma de estufados localizada na rua Paraíba, bairro Siqueira Campos. Em poucos minutos, o local foi destruído. O incêndio começou antes das cinco horas da manhã. O volume de fumaça era muito grande e sinalizava a longa distância. Policiais militares que estavam fazendo ronda, não só no Siqueira Campos, como em outros bairros, viram a fumaça e vieram para o local. A primeira atitude dos policiais foi bater de porta em porta nesta quadra, pedindo para que as pessoas saíssem para não se intoxicar. E outra viatura já estava acionando o corpo de bombeiros. O tempo resposta foi rápido. Os bombeiros vieram para o local e debelaram as chamas rapidamente. Eu fui deitar, quando foram as quatro e pouco, eu vi a viatura da polícia por baixo. Quando eu vi a viatura por baixo, eu fui olhar o que era. Quando eu vi a fumaça, já estava em cima já. E quando eu olhei, a rua estava toda coberta de fumaça e chama. Funcionava o que aí? Oi? Funcionava o que? Aí é um negócio de estofado. Nós estávamos sendo direcionados a uma ocorrência lá na Renascença. O céu se passou a essa ocorrência. E nós estávamos patrulhando aqui o Siqueira. E às dez para as cinco da manhã, às quatro e cinquenta. Quando chegou aqui no cruzamento da Rio Grande do Sul com a Paraíba, eu visualizei um foco de fumaça. Uma fumaça preta, alta, muito alta, né? E eu disse, ali está estranho esse foco. Aí o companheiro disse, vamos verificar, bora, bora. Aí vinha verificar. Quando eu fui chegar no próximo, percebi que era um incêndio, um alto incêndio, um grande incêndio, né? E aí eu parei, procurei saber logo se tinha moradores na casa, entendeu? Aí não tinha como saber. Estava chovendo, não tinha ninguém na rua. Aí eu chamei a vizinhança. Primeiro as casas vizinhas chamei para sair. Aí o pessoal saíram da casa vizinha. Aí saíram, todo mundo saiu correndo. E em seguida eles falaram que aí não tinha ninguém. Só um casal de papagaio. Era um papagaio. Porque o dono não estava aí. Era um depósito de sofá. O estabelecimento pertence a Sivanildo Alves, que segundo sua irmã, passou a noite em outro local. Ele não estava em casa. Ele não estava em casa? Não. Ele tinha ido para onde? Ele estava na casa da esposa dele. Porque ela mora lá e ele mora cá. Aí ele veio, ligaram para ele quando o fogo passaram, viram, ligaram para ele. Ele veio desesperado. Mas ele costumava sempre dormir aí? Sim, ele morava aí. Ele morava? É. Chamado às pressas para vir até a loja Sivanildo Alves, caiu em prantos. Não pelo prejuízo financeiro, mas pela perda de um amigo que foi destruído pelas chamas. O seu papagaio, Toninho, animal de estimação que lhe acompanha há vários anos. Que hora você sobe do incêndio? Agora de madrugada. Tinha muito material na loja? Tudo, tudo, tudo. Perdi tudo, tudo, tudo. Não tem mais nada. É hora de trabalhar, né, amigo? Minha vida acabou. O meu bem material foi meu papagaio, meu Deus. Foi meu papagaio na minha vida. Era melhor ter devorado. O Corpo de Bombeiros utilizou três viaturas abastecidas com água e produtos químicos. Equipamentos especiais foram utilizados para combater as chamas e principalmente para fazer o rescaldo. Neste caso, é preciso o uso de máscaras, pois a fumaça é tóxica. É necessário toda a proteção respiratória porque ainda há muita liberação de fumaça. É uma fumaça de um material polietileno, essas coisas, material de sofado e estofados. É, isso. O que estamos vendo aqui é que existia algum tipo de material combustível semelhante à espuma. É uma fumaça... A fumaça por si só, ela já não é segura de qualquer ser humano respirar. E esse tipo de material libera outras substâncias, além do monóxido de carbono. Então, o uso do equipamento de proteção respiratória é imprescindível. O próximo passo será analisar os imóveis vizinhos para constatar se a estrutura foi abalada pelo incêndio. Nós já vamos conversar com a Luciana Góes a respeito de toda a prevenção que se faz necessária em todos os casos. Mas antes, eu acredito que caiba aqui um comentário. O papagaio, ele vem a ser um dos animais mais fascinantes que a natureza já produziu de uma inteligência constatável e inacreditável. E ele tem uma longevidade inimaginável também, de 60 anos em média, há casos registros de 100 anos. Chegando até 100 anos em média, de 60 pode alcançar 75, 80 e por aí vai. E é um animal absolutamente fantástico. Então, a gente se confrontou com essa situação. Eu também acompanhei aqui no Balanço Geral com toda a nossa equipe, Fábio Henrique, o Douglas Magalhães e tal. O que a gente percebeu? Na hora, o rapaz ali sentado, Luciana, completamente desolado, sentadinho ali, com as mãos na cabeça, chorando assim, descontroladamente. Nós imaginávamos que fosse o valor do material, do trabalho dele todo ali, destruído naquele momento, quando de repente ele balbuceia. Meu papagaio, meu papagaio. Eu pensei que era o papai. Eu pensei, juro para você que estava acompanhando. Pensei que era o papai, meu papai. Não, era o papagaio, papagaio. Ah, o papagaio, o toinho, o papagaio. E há pessoas que não vão entender. Elas não têm esse alcance porque não têm esse sentimento. Esse amor não está dentro de algumas pessoas e está tudo bem, a gente nem vai discutir isso. Mas eu sei o que é isso, eu já perdi. Eu já perdi minha cachorra no meu colo. Então, é assim, é um sentimento de perda inacreditável mesmo. É uma tragédia para nós. E foi isso que esse rapaz experimentou. Não que vai substituir, mas pudesse, eu daria de presente um filhotinho de papagaio para ele. Não vai substituir de forma alguma, mas pelo menos é um alento. Eu fiquei comovido e fiquei emocionado. Eu sei o que é esse amor. Eu sei exatamente e já vivenciei. Eu sempre falo aqui também sobre os cuidados que devemos ter, prevenindo incêndios domésticos. A Luciana Góes, ela vai nos trazer orientações junto ao Corpo de Bombeiros. Né, Luciana? São tantas e tantas atitudes. Eu sei de pessoas que dormem, para você ter uma ideia, com o celular ligado e com o cabo ali abastecendo, carregando o celular do lado na cama. A coisa é muito séria, as complicações são trágicas. Agora sim, bem-vinda. Boa tarde para você, Luciana. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, são diversas atividades, né? Diversas práticas que nós temos que acabam sendo influenciáveis justamente para incêndios que acontecem em residências. E neste caso, né, há esta questão de ser uma oficina de estofados. Então, a sobrecarga justamente de risco, ela é ainda maior. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o capitão Alan Atson, da Silva Santos. Ele que é subchefe da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros de Sergipe. Boa tarde, capitão. Primeiro, falando um pouco sobre esse caso de hoje, né? O fato de ser um local onde acumulavam, onde se tinha muito estofado, aumenta a chance, né, de chamas. Boa tarde. Boa tarde a todos. A situação do incêndio de hoje, essa pontualidade que aconteceu hoje, alguns fatores são primordiais para o acontecimento de incêndio urbano, nosso incêndio residencial. Um dos fatores que o bombeiro mais acompanha, mais age, mais recebe esse tipo de ocorrência, são as sobrecargas elétricas, certo? E materiais incandescentes que permanecem acesos, desculpe, dentro da residência, dentro dos imóveis. No caso, o mais comum seriam velas, né? O uso de velas, seja em falta de energia ou até para algum tipo de culto religioso, ele é um fator considerável para o ocasionamento de incêndios residenciais. O fator elétrico também influencia muito, que seria a sobrecarga de tomadas com equipamentos eletroeletrônicos. O uso de T's, aquele aparelho que faz com que uma tomada que é feita para apenas um equipamento, para aquela carga elétrica específica, ela comporte mais do que isso, quer dizer, três vezes mais o T, ele liga três equipamentos em uma única tomada, ele pode sim ocasionar em sobrecarga elétrica, transformando a corrente elétrica em uma corrente térmica, em uma energia térmica que causa esse tipo de incêndio. Não estou dizendo aqui que foi o caso da situação desse incêndio de hoje. O que aconteceu hoje, de pontualidade, nesse incêndio, é a carga de incêndio. Como foi uma oficina de estofados, a gente tinha lá materiais combustíveis de várias classes. Há exemplos de espumas, dos tecidos, da madeira, dos sofás que eram produzidos, recondicionados no local, e também alguns materiais químicos, como colas. E isso dificulta um pouco o combate, a gente fez um combate específico para essa carga de incêndio, e também ajuda na propagação das chamas. Por isso que utilizamos cinco viaturas nesse incêndio de hoje, e o trabalho de rescaldo foi minucioso. Para quem não sabe, o rescaldo é o que o bombeiro faz após o combate às chamas, para evitar que essas chamas voltem a se propagar. O senhor já trouxe alguns fatores de risco de incêndios em residências, e um deles também, que a gente acaba sempre falando, é em relação ao celular. Quando a gente carrega o celular na tomada, fica mexendo no aparelho, ou deixa na cama, isso também pode ser um risco? Com certeza. Principalmente equipamentos que não são certificados. Existem algumas certificações internacionais que garantem que esses equipamentos sejam, vamos dizer, blindados. Não que não aconteça, mas é mais difícil acontecer. O pessoal que compra aparelhos, não só os celulares, mas principalmente os carregadores e cabos de celular, sem procedência ou de procedência duvidosa, corre o risco que esses equipamentos realmente entrem em combustão. O que é que o Corpo de Bombeiros recomenda? Ao carregar seu celular, evite colocar ele em cima da cama, em uma situação que cause risco à sua própria vida. Tem gente que coloca o celular para carregar na cama, ainda coloca por baixo do travesseiro. Se esse celular explodir, ele vai causar um acidente grave, que pode provocar, inclusive, a perca da vida. Procure colocar esse celular para carregar numa cabeceira, em uma situação, em um material que seja pouco inflamável ou até mesmo anti-chamas, que isso garanta uma segurança maior para que você não seja, durante o seu momento de repouso, surpreso ou surpreendido com a situação emergencial de incêndio. Capitão, quais as orientações nós podemos deixar para a população justamente, no geral, né? Para evitar justamente que as casas, que residências, que casos como os de hoje aconteçam? É interessante que haja uma revisão elétrica, principalmente comercial, né? O imóvel residencial domiciliar. É interessante que o proprietário também veja como é que está a sua instalação elétrica. Tem gente que tem aquela casa ali há 20, 30 anos e nunca fez uma revisão elétrica para verificar como estão os cabeamentos, o estado físico das tomadas. Principalmente, observar onde você utiliza seus aparelhos eletroeletrônicos. A cozinha é um ponto sensível em uma residência, porque temos equipamentos que geram uma carga elétrica, consomem uma carga elétrica muito alta. Exemplo de micro-ondas, liquidificadores, batedeiras, são equipamentos que usam bobinas. Esses equipamentos, em hipótese nenhuma, devem ser compartilhados à mesma tomada com o uso do aparelho T, que pode sim provocar uma sobrecarga. Choveiros elétricos, a gente está passando do nosso verão, da nossa temporada de calor, para uma temporada um pouco mais amena, um pouco mais frio. E chuveiro elétrico, no calor tem a questão do ar-condicionado, dos ventiladores. Ah, vamos ligar três ventiladores aqui nessa tomada. Isso é um risco iminente de acontecer um incêndio. Claro, né? Caso aconteça, chama logo o Corpo de Bombeiros para que essa situação seja a menor possível, né? É importante salientar que o único contato que nós temos, o único acesso da comunidade com o Corpo de Bombeiros para uso em emergência é o número 193. 193. Não adianta nos mandar mensagem por redes sociais, e-mail, dizendo que está tendo uma emergência, que a gente não vai responder em tempo hábil. O telefone 193 do nosso CIOSP é o nosso canal de atendimento a emergências. Muito obrigada, capitão, pelos seus esclarecimentos. E é isso, né, Sérgio? A gente precisa, sim, ficar atentos, em alerta, justamente, para coisas pequenas que a gente faz dentro de casa e que, sim, podem causar um grande transtorno e até mesmo um acidente. Volto com você no estúdio. Verdade, Luciana. Estabelecer isso como rotina, agradecendo ao nosso capitão Alain. Muito obrigado você também, Luciana. São hábitos, né? São simples, na verdade. Se a gente parar para refletir a respeito, vai entender o quanto eles são óbvios. Mas a gente precisa pensar também no coletivo. Obrigado, Alain. Muito obrigado, Luciana. Obrigado, Luciana.